Bom, vamos lá porque agora é o momento mais importante do nosso Te Quero de Volta. É hora de saber se o Júnior vai ter o perdão da Elisângela ou não. Os dois, eles estavam juntos há cinco anos. A Elisângela foi uma mulher, é uma mulher maravilhosa, porque graças a ela, hoje a esfirraria deles é um sucesso. Essa mulher trabalha o dia inteiro lá, rala, cuida de tudo, às vezes sozinha. E essa mulher fez uma das coisas mais lindas que uma mãe pode fazer. Ela foi lá, junto com o Júnior e resgatou uma filha do Júnior, que vivia com uma ex dele, que tinha um problema de drogas. A mãe da menina enfrentava o vício. E quando ele contou para ela, ela falou, vai lá, traz ela aqui, que ela vai ser minha filha, eu vou cuidar dela. E vem cuidando dela. Uma família que tinha tudo para dar certo. Aí começa o problema, falta de atenção, rotina, excesso de trabalho. Às vezes uma briguinha aqui, uma briguinha ali, as coisas vão acumulando. A Elisângela não é muito de falar e, de repente, ela decidiu ir embora. E o que esse cara hoje faz é só sofrer. Queria que você agora só falasse as últimas palavras para ela e que você dissesse o nome do nosso quadro. Te quero de volta. E aí a gente vai ouvir a resposta dela. Por favor. Elisângela, eu te amo. Demais. Você é tudo para mim. Você é a peça fundamental da minha vida. Você é a mãe da minha filha. Você é minha companheira. Meu braço direito. E a pessoa que eu mais quero do meu lado. Por isso eu estou aqui hoje para te falar que eu te quero de volta. Elisângela, chegou a hora de você falar. Eu quero que ele responde algumas perguntas antes, pode ser? Sim. Por favor. Fala o motivo do qual eu escolhi o ursinho para trazer para cá. O real. Por que você escolheu o ursinho? Porque eu te dei ele de presente, a gente estava bem. E eu te dei junto com o ursinho, foi uma cesta. E eu acho que você me deu o esforço para me lembrar as falhas que eu tive. Às vezes que eu deixei de fazer alguma coisa, de te dar alguma coisa. De demonstrar meu amor para você, que você sempre me cobra isso. Entendeu? Então eu acredito que seja por isso. Para me mostrar que eu deixei de demonstrar o amor que eu tinha para você por diversas vezes. O que aquele urso significa para mim que eu já te falei? O que você não supria e ele passou a suprir? A minha presença. Que horas? Na hora de dormir, mas eu sempre estava com você, mas eu acredito que você acha que eu... Você sempre falou que queria que eu dormisse abraçado com você, dormisse perto de você. E acho que eu deixava isso, às vezes, meio falha. Aproveita para perguntar tudo. Vai. Vai. Estou do teu lado. Estou contigo aqui. Vai. Segunda. Vai. Solta. Solta a bomba. Vai. Está certo? Rodrigo. Você não pode voltar para ele se ele vai voltar a fazer tudo de novo. Tem que perguntar, ele tem que prometer. Vai. Esse foi o melhor presente que ele me deu. Por quê? Nas doites frias, virar para a cama, do lado, dormir. Não tem aquele... Ombro. Antes de dormir. O companheiro. O companheiro. Para te esquentar. Ele é aquela pessoa... Eu tenho uma esposa, mas... Vira e dorme. Claro. Mas tem. Nossa relação é perfeita. Não tenha dúvida disso. Não tenho que reclamar nesse sentido. Mas falta atenção. Carinho. Nesse ponto, sim. E você deu o urso exatamente para que ele lembrasse disso. Lembrasse disso e eu queria que ele tivesse respondido isso na hora que você perguntou. Porque eu já falei para ele. Ele sabe que é com o urso que eu durmo abraçado. Mas eu queria estar abraçando com ele na hora de dormir. Legal. Olha, tá... Ó, ó, o recado está dado em rede nacional, hein? Junior, e aí? Rodrigo, eu tenho... Não, 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 não. Sem Sambarilove. Não, não é Sambarilove. Junior, ela perguntou o seguinte. Você vai dar atenção para ela? Na hora de dormir, ela vai poder deitar no teu ombro e receber um cafuné e receber a atenção para ela não ter que dormir com aquele urso? Eu tenho uma dificuldade muito grande de dormir abraçado com alguém. Mas eu vou dormir abraçado com ela se ela me permite o resto da minha vida. Porque eu já falei que eu estou disposto a mudar para a tela de vela. Beleza. Elisângelo, você vai dar uma chance para ele no dia dos pais. Se ele voltasse a ser esse homem carinhoso, até ansioso, você vai voltar? Rodrigo, ele deixou de ser muita coisa que ele era no início. Entre eu e ele, tinha muita confiança, respeito. Ele respeitava as minhas opiniões. Quando eu falo que tem coisas, é no dia a dia mesmo. Eu deixo de fazer as minhas vontades para estar suprindo as vontades dele. Mas, quando a gente não faz as nossas vontades, a gente não é feliz. Não é feliz por inteiro. Eu me sinto muito bem só. Eu gosto da minha liberdade de estar só. Mas, ultimamente, ele está aqui meio invadindo a minha privacidade. Não respeitando o meu tempo que eu pedi para ele, tá? Eu pedi tempo para ele para me resolver coisas do meu coração. Coisas que, no meu passado, não ficaram resolvidas. Você vai voltar para ele? Você vai dar mais uma última chance para ele? É sim ou é não? Na verdade, eu vou estar dando uma chance para mim. Só que, ele tem que voltar a respeitar a minha privacidade. Você sabe do que eu estou falando. Você deveria ter sido mais honesto nas suas respostas. Eu vou estar dando uma chance para mim. Para mim, voltar a confiar em você. Para a gente ter uma família de novo. Porque eu sei que sozinha eu não fico. Mas, eu não quero colocar outra pessoa na minha vida assim. Eu não quero mais uma história mal resolvida na minha vida. Sim ou não? Sim! Aê! Sim! Final Feliz! Final Feliz! O Dia dos Pais! Final Feliz! Meu coração não aguenta! O meu coração não aguenta isso tudo! Final Feliz! O meu coração não aguenta! O meu coração não aguenta! Deixa eu dar um abraço em você. Olha, deixa eu te falar uma coisa Essa mulher, ela foi muito espetacular Porque tinha muita coisa aqui engasgada pra ela te falar E ela engoliu tudo isso e te deu uma chance Olha agora, eu vou falar por ela Tudo que ela falou, ou as coisas que ela não quis dizer aqui Você vai respeitar o que ela te pediu Vou respeitar Promete pra mim? Prometo Senão você vai se ver comigo Eu prometo, eu vou ser a pessoa que ela precisa que eu seja Então, sejam felizes, ó Que nesse dia dos pais, vocês possam ficar assim, ó Juntos Você amando e cuidando do filho dela Você cuidando e amando da filha dele Vocês são uma família Que Deus abençoe vocês E lembrem-se, se respeitem Se respeitem como homem e mulher Não esqueçam, a família é a instituição mais sagrada que existe Feliz dia dos pais pra você Era esse o teu maior presente Tá aqui, ó E ó, eu tenho mais um presente pra vocês Vocês agora que praticamente se juntaram de novo, né? De repente, não seria legal vocês tirarem um dia, assim, alguns dias só pra vocês? Seria bom, Ju? Seria bom? Hein? Imagina só vocês dois sozinhos, curtirem um pouquinho a vida Então, vocês podem começar a arrumar a mala Porque eu tenho um presente pra vocês da CVC A CVC, que é a nossa agência parceira de viagens Tem uma surpresa pra família toda Olha só o que tem pra vocês Vocês vão aproveitar dias maravilhosos de descanso No super resort Blue Trip Park Lins Que fica no interior de São Paulo Com o apoio da CVC Que é a marca líder na preferência dos brasileiros Já realizou milhares de viagens De férias, de lua de mel Ó, vocês vão ganhar Quatro dias só pra vocês dois Hospedados no Blue Trip Park Lins Com tudo pago O Blue Trip Park Lins é um verdadeiro oásis Com parque aquático Um dos maiores complexos de piscinas abastecidas Por fontes de águas termais E o resort também tem spa pra terapia Restaurante, gente Uma ampla programação de diversão pra garotada e muito mais Tá aí, gente Muito obrigado a CVC Que é a maior operadora de viagens da América Latina Já realizou muitos sonhos E vai cuidar de todos os detalhes Pra essa viagem de lua de mel ser inesquecível Se amem muito Se beijem muito Aproveitem Curta a sua mulher Curta o seu marido E nunca mais faz essa mulher chorar Se não for de alegria Tá bom? Tá bom? Então Eu quero te agradecer demais Obrigada Pé quente Caraca Conseguimos 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 Eu quero desejar pra vocês A maior felicidade do mundo Que Deus abençoe vocês E pra gente terminar Eu quero um beijo do casal Pra gente terminar com tudo Vai Vai Aê Aê Eu quero um beijo do casal Eu quero um beijo do casal